Arquiteto 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 O diabo aqui fica indecido Respeto tantos chão que eu piso Morre cheio na tomada de abismo Por favor, me traz paz e sorriso É tudo aquilo que eu mais preciso Bebida, compre o teu juiz Minuta bonita, agora são choux Que mudaram foto e no Facebook Mudaram look e mudaram tudo Chegou, chegou Garrafinha do bairro Chegou mama, chegou papa Garrafinha do bairro Chegou, 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 chegou Garrafinha do bairro Chegou mama, chegou papa Garrafinha do bairro Chegou, 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 chegou Garrafinha do bairro Chegou mama, chegou papa Garrafinha do bairro Jogo começou, mamina na bronga General Piresse que tá longa Chegou, chegou Jogo começou, mamina na bronga General Piresse que tá longa Abraço vai pro Fernando Pão Você diz que eu não te confesso Diante de Jovem eu confesso Quando eu pego na caneta Te causa uma alegria imenso Pergunto qual é o cauiço Que tá tenta vir com barreira Pra tentar travar o meu regresso Meu progresso, meu sucesso De rima tipo uma escangalha Da bacalha, onde aqui tu vai passar no jeito Ai meu Deus eu não te conheço Ai meu Deus eu não te conheço Ai meu Deus eu não te conheço A tua amizade eu tô dispenso Ai meu Deus eu paro e analiso O trabalho e de isso eu eu te reconheço Vindo de 14 anos me vê só vem caratando a verdo No teço não sei pa' esse Hoje existe em todo universo Chegou, chegou Garrafia do bairro Chegou mama, chegou papa Garrafia do bairro Chegou, 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 chegou Chegou, chegou Garrafia do bairro Chegou mama, chegou papa Garrafia do bairro Chegou, 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 chegou Chegou, chegou Garrafia do bairro Aqui comeu, limpou a boca, e sem esquecer a turma da amizade Garrafinha do bairro, os boss que é boss, boss noto, ali o morro da Flávio Os DPL, a Staff 21, a todos moradores da rua U Garrafinha do bairro, chegou papa, chegou papa Adidas Puma do Maica, a Staff 21 Eu como o Xirazinho afirmo e confirmo, que o Adidas Puma é o melhor do Kalemba 2